O Natal justamente é essa certeza de que nós não estamos sozinhos, o Senhor vem, fez tenda e habitou no meio de nós. É alegria que nesse Natal aproveitemos a lição daquele que vem para salvar, na sua humildade, no seu amor, que nós sejamos mais humanos, mais sensíveis aos sinais de Deus na história. Desejo a todos um feliz e abençoado Natal do Senhor.